Não é clickbait, hein? Realmente eu consegui comprar roupa na Shein por R$1,00. Na verdade, foi um pouquinho mais de R$1,00. Foi R$1,50. Na verdade, foi um pouquinho mais de R$1,50. Foi R$1,51, pra ser bem exato assim. Estou aqui com o pacote da Shein, mano, que sim, eu consegui pagar R$1,00 na roupa, família. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Calma aí que essa luz tá muito forte na minha cara. Eu acabei pegando, mano, algumas calça jeans lá na Shein, né? E a gente vai montar aqui um kit... Um kit o quê? Vou tentar montar um West Drip, né? Que é um kit americano. As pessoas utilizam mais lá nos Estados Unidos. Que é uma calça jeans que ela é mais justa, né? Ela é rasgada e pá. É bem gangsta, assim. É bem gangsta o bagulho, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, rapaziada. Então tá aqui, vamos abrir. E eu tô bem curioso e tô com medo também, né? Porque vocês estão ligados como é que é comprar roupa na internet, né? Nem sempre vem certo. Sempre vem pequeno, alguma coisa assim. Olha, hoje o estilete tá colaborando, né? Tá querendo cortar, né, meu amigo? Então tomara que caiba, né, mano? Porque eu queria muito essas calças. Eu dei sorte, né, de achar elas por esse preço. Então espero que dê certo. Vamos tirar daqui, mano, ó. Olha só. Tá aqui. Parece que é muito zica, tá ligado? Olhando por aqui, assim, véi. Caraca, tomara que caiba, mano. Eu queria muito essas calças. Vocês não estão ligados? Ó, vai estar aparecendo pra vocês aqui do lado. O tutorial, né, pra vocês verem como é que eu fiz pra comprar por R$1. Você vai lá, vai abrir o seu aplicativo da Shen. Aí você vai entrar ali na categoria masculino. Vai entrar em alguma parte ali que você quer. Seja calça, camisa, alguma coisa assim. Lembrando que nem sempre vai estar essa opção ativa. Mas tem ali, ó. Compre dois itens e aproveite 99% off em um deles. Aí eu resolvi fazer o teste e deu isso, mano. Você escolhe dois itens, né? Coloca ele no carrinho. O de menor preço que você colocar vai sair por 99% de desconto, tá ligado? É isso. Um vai sair com o preço normal e o outro com 99% de desconto. Então foi exatamente isso que eu fiz. Tentei fazer outra compra, né? Não deu certo. Eu sou um animal, né? Eu tava meio desesperado. Saí comprando um monte de coisa. E a outra compra que eu fiz... E a outra compra que eu fiz... E a outra... Desista. Não tem condição. E aí a outra compra que eu fiz... Eu esqueci de pagar. Eu, tipo, fiz o pedido, mas esqueci de pagar. Eu sou muito inteligente, né? Aí cancelaram o pedido. Fui tentar comprar de novo. Não deu certo. Mas enfim. Vamos pra primeira calça aqui, ó. Que essa aqui eu paguei o preço normal dela, né? Ela era 151 reais, mas acabou que eu paguei 130 com o cupom, né? Ih, rapaz. Aí já lascou. Aí eu já vi um negócio aqui que eu acho que não vai dar muito certo, não. Ela parece ser... Meu Deus do céu. Não é possível. Meu amigo. Eu acho que não vai caber, não, hein, família? Olhando assim... Não sei, tá ligado? Nossa, vai ficar muito pequenininho. Ou não? Não sei, mano. Mas é uma calça muito bonita, olha só. Ela tem esses detalhes aqui, né? Na parte da frente aí, ó. Como vocês podem ver. A parte de trás dela é assim, normal. Infelizmente, não tem o link delas mais, né? Porque são produtos de promoção. Então eles acabam e não retornam mais pro site. Mas é só você clicar aí na tela e em ver produtos. Que é uma ferramenta nova aqui do YouTube. Que eu vou deixar uma sugestão de algumas calças assim pra vocês aí, beleza? Bom que vocês não saem comprar sem sair do vídeo, tá ligado? É muito da hora isso. Então, bom. Bom, essa é a primeira calça. Deixa eu colocar ela aqui. Mano, não tem que caber isso aqui, não é possível. Não é que se isso aqui não caber eu vou ficar muito triste. Triste mesmo, assim. De verdade. Porque esperei tanto, pô, pra ter uma calça dessa. Caraca, deu certo, família. Mano, coube certinho, véi. Deixa eu mostrar pra vocês, calma aí. Mano, olha isso. Caraca, coube certinho. Ficou do jeito que eu tava querendo. Não sei se tá dando pra ver certinho aí no vídeo, tá ligado? Mas olha aí, ó. Se liga, mano. Ficou da hora demais. Ela é tipo um elástico. Olha só, ela é estipa. Então, fica muito da hora no corpo, véi. Eu ia tirar vocês daqui pra mostrar logo a gente fazendo outfit. Mas, vamos ver a próxima calça logo, abrir logo a outra. E aí, depois eu monto, tá ligado? Essa outra aqui, ela é o mesmo estilo, né? Ela é mais justa, assim, em par. Só que ela tem os cortes diferentes. E ela é um pouquinho mais clara, olha só. Ela é tipo um cinza, né? Não é preta igual a outra. A frente dela é essa. Como vocês podem ver aí, ó. Eu não vi ainda, deixa eu ver. Olha, é bonita. Eu já achei menos... Eita, poxa, que é isso? Calma aí, família. Tá apagando tudo aqui. Eu já achei menos bonita do que a preta aqui. Mas, também é bonita, tá ligado? Ó, a parte de trás dela aí, família. Essa daqui. Ela é bonita. Assim, dá pra usar. Será que cabe? Porque não é o mesmo tamanho, né? Eu não consegui pedir o mesmo tamanho as duas. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, mano. Elas estão com um cheiro muito esquisito. Cheiro de queimado mesmo, sabe? Muito estranho. Ó, parece que vai caber também. Deixa eu ver aqui. Olha! E não é que cobre, família. Se liga aí, ó. Certinho. Essa aqui já é mais tchan, assim, né? Não sei se estava pra ver aí no vídeo, véi. Mas, ó, dá pra você se movimentar certinho. E ficou assim, véi. Eu achei da hora demais, na moral mesmo. Foda que eu tô treinando, véi. Minhas pernas tá engrossando muito, minha coxa. Antes minha coxa era assim, ó. Era isso aqui. Agora eu tô treinando, perna, né? E tudo mais. Aí tá aumentando. Acho que daqui a um tempo não cabe mais essa calça aqui. Mas tá bom. Enquanto isso, eu uso e tiro umas fotinhas amaladas, tá ligado? Não falta nada. Pô, vou encher meu saco pra postar foto no Instagram. Eu não posto foto nunca. Porque eu não gosto das minhas fotos, mas tá bom. Ó, família, eu dei uma olhada aqui no vídeo, né? E não deu pra ver direito como é que ficou a calça. Só que quando você mete uns ice, mete umas joias assim, uns brincos, tudo mais, fica da hora, tá ligado? Tem até um negócio aqui, ó. Acho que não vai ter nada a ver. Mas deixa eu fazer o teste. Ó lá, Tommy. Eu me acho muito horrível com esse óculos. Quando eu comprei, vocês falaram que ficou bom. Eu achei uma bosta. Ó lá, já fica melhor ou fica pior? Eu prefiro sim óculos. Vou falar pra vocês, eu prefiro sim. O negócio feio, viu? Jesus amado. O que é que eu vou fazer agora? Vou montar o outfit malado. Eu já tô assim, praticamente pronto. Tô metade pronto. Por que eu vou usar essa camisa aqui mesmo? Que é uma camisa mais justa, que eu comprei lá na Hering, tá ligado? Trouxe até o vídeo aqui no canal. E aí eu vou botar alguns acessórios, alguns anéis e tudo mais. Vou botar ice, tem que botar as correntes. E tem que botar o tênis, né? Eu vou escolher algum tênis aqui que combine mais com o alcazinhão, tá ligado? É, rapaziada. Acabei de lançar o primeiro outfit, eu não curti muito não. Vou falar pra vocês. Eu coloquei aqui alguns anéis. Coloquei aqui esse relógio, que eu trouxe até aqui no canal comprando pra vocês, né? Que ele ficou folgado, mas finge que ele tá certinho, tá ligado? Botei aqui os ice, né? Botei dois aqui. Um que eu comprei na Shein e um que é lá da Perk Shop, que é a loja onde eu pego a maioria das coisas, né? De joias que eu tenho. Aí eu tô com a camisa preta, a calça e o Air Force, né? Porque, mano, é clássico usar Air Force com esse tipo de calça lá nos Estados Unidos. Os caras só usam Air Force. Um cara que eu me inspiro muito, assim, que eu queria muito ter o estilo dele, é o Trapper NLE Choppa. Mano, eu acho muito da hora as músicas dele. Eu acho muito da hora o estilo dele. Ele é muito zica na balada, não tem como. E se liga aí, família. Ficou desse jeito, tá ligado? Acho que se eu tirar esse relógio fica melhor, porque tá muito feio. Calma aí, ó, que eu já vou tirar agora. Olha lá, mano. Ficou desse jeito, tá ligado? Eu achei da hora, entendeu? Mas acho que tá faltando um negocinho, né? Porque os caras usam com um cinto. Eles sempre usam cinto lá. E eu comprei recentemente um cinto da Louis Vuitton. A gente vai usar ele, beleza? E também eu vou trocar essa blusa aqui por uma das camisas minhas que vocês não gostam, né? Grande parte aí não gosta. Que é as camisas mais justas. Ela é mais justa que essa aqui. Parece que eu tô embalado a vácuo, igual vocês falam, né? Vai ficar muito mais rica. Já, já eu vou. Tô de volta e eu acho que ficou melhor, hein, família? Vê o que vocês acham. Olha só. Coloquei essa camisa aqui que eu comprei lá na loja de Negrão. O nome da loja é de Negrão. Fazendo uma propaganda de graça aqui pra loja dos caras. Patrocina nós aí de Negrão. Mano, essa camisa eu acho muito foda, porque ela é justinha, tá ligado? E aí, botei ali o cinto da Louis Vuitton, se liga. E tá aqui, família. Ficou desse jeito. E aí tem aquela coisa, né? Lá os caras usam, mano. A calça assim, ó. Lá embaixo. Mostrando a cueca mesmo. Então o cara levanta assim e tá mostrando a cueca. Mas eu não vou fazer isso aqui não, né? Deixa assim mesmo, tá bom. Comenta aí, família. Uma nota pra esse outfit de 0 a 10, fechou? Vai ter gente aí que não vai gostar, obviamente, porque não tem nada a ver com o estilo da pessoa, né? Mas eu sei que tem muita gente que acha da hora também. Mas enfim, agora eu vou montar um com a outra calça, né? Eu vou trocar algumas peças. A gente vai ver como é que vai ficar. Vou continuar usando o Air Force, porque na minha opinião é o tênis que mais combina com esse tipo de roupa. E vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Terminei, rapaziada. Coloquei aqui uma camisa branca. Ela é o mesmo modelo da preta, né? Que ela é justa. Tirei os ice, eu achei melhor sem usar esse. E ficou assim, mano. Eu não curto muito essa camisa porque ela fica mostrando meus peixes, tá ligado? Aí eu já acho, pá, eu não curto muito não. Mas ó, ficou desse jeito, mano. Eu achei da hora demais, tá ligado? Eu gostei mais do outro, pra ser sincero com vocês, ó. Assim eu não curti muito não. Sei lá. Deixa aí embaixo qual que você gostou mais, fechou? Eu gostei mais do outro porque acho que ornou mais assim. Eu gostei mais dessa calça do que da outra, mas eu achei o outfit fit do outro melhor. Mas tô feliz que pelo menos as calças couberam, né? Porque meu medo era não caber o bagulho. Então eu ia ficar muito triste. Família, só mais um takezinho aqui, né? Que eu botei a camisa preta pra ver como é que ficava. Ah, e eu gostei, né? Camisa preta é vida, né, família? Você tá se achando feio? Bota uma camisa preta, né? Aí fica naquele naipe. Essa aqui não é a camisa justa. É a camisa normal, né? Que ela é tamanho feio, eu acho, se eu não me engano. Então, ó lá. Nossa, ficou muito melhor, pô. Muito melhor, sei lá. Comenta aí embaixo qual que vocês preferiram. Um, um, dois ou três, que é esse daqui, né? Mas, bonzézinhos, é isso aí. Esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostam, né, de vídeo de roupinha e pá? É da hora. Eu também acho muito da hora, mano. Pena que é caro pra comprar. Esse aqui eu fiz porque tava um real, né? Então, mano, deixa o like aí embaixo. Inscreve aqui no canal que me ajuda muito. E é isso, mano. Muito obrigado a assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Fala. E aí